Diz o Bicudo que tá me ajudando Catar os matinhos Mas ainda tem umas mudinhas aqui no meio Pra ele ficar cuidando pra não arrancar Mas o Bicudo tá ajudando Olha lá, o gaiinho que ele tá catando Cuidou Você tá ajudando, homem? Tá ajudando a mãe? Tá ajudando a arrancar meus pés de couve Minhas mudinhas de couve Ele tava comendo ali É, ao invés dele ajudar, ele tá arrancando minhas mudas Né, Bicudo? O que que eu faço com você, Bicudo? Hein, homem? Cuidou O pai falou que pode brigar com ele não Porque ele tem moral Cadê a sua moral, Bicudo? Que eu não tô vendo Bicudo Seu seguidor vai ficar brabo, Bicudo Se eu brigar com você, hein? Tá vendo, Bicudo? Olha ali, ó Bicudo não arranca minha muda de couve Não, homem Tá maluco? Não, ao invés dele me ajudar Olha aí, Marcelo, ele comendo a couve Olha, o Bicudo eu nunca vi Parece que ele ainda sempre morrendo de fome, gente Sempre morrendo de fome Olha ali, arrancando tudo minha mudinha de couve Bicudo, toma vergonha, Bicudo Nao, homem, nao Ou moça, homem, nao Olha aí, recado